Aê, apresentando aqui pra vocês uma das maiores atrações aqui da cena de Assu Neguinho Música Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizendo ação, vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Vai, 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 vai no cavalinho